E aí eu sou o Lincio, bem-vindos a mais uma desventura de um nobe. Hoje é aqui no UBF 2042, no modozinho que está tendo aí de natal, que é assalto rápido acho que é o nome do modo. Então vamos jogar, vamos ser felizes, tentar né? Ei, miséria. Opa! Ah, já pularam, dá né? Vamos fazer o que? Vamos embora. Pulou também? Não, vamos tentar pegar, nossa cara que horrorosa. Não, não, não. Ah pai, tem um tanque aqui ó. Ai, 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 ai. Isso, entrei no tanque, calmou. Pronto. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. É, vai uma merda vocês todos ficando de carro aqui achando que isso aqui é bagunça? Fumaceiro Fumaceiro Temos que uma bala nele Eu todo skull Morrei de vez nov meu irmão, ta vendo, não ta vindo mísseis não, babado talvez fica parado aqui com dois de pausa, daí fica difícil também tá ali ó, agora eu vi só ter calma, falei? uma hora ele ia dar a cara ele é otário meu irmão esse aqui acho que era bot ah não, era play morreu tão tão coisa que achei até que ai o cara do meu esquadrão segura ai meu brother, tem dois chegando segura o cara que eu to na contenção vambora 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 Ponte aérea Vocês estão atacando um objetivo no setor Bravo Peraí, meu irmão, aqui você vai ter que ir Fica na minha mão Volta ali Volta ali Meu Deus, cara, é muito tonto Como é que um cara sai Dessa forma, cara Era só ter ficado que a gente destruiu o cara Pelo amor de Deus, o medo do cara é tanto que Foda, velho Ali, filho Ali, filho Pelo amor de Deus O cara deu um helicóptero, derruba o cara Pelo amor de Deus Pegaram anti-aérea também Ei, maravilha Não gosto desse mapa não Esse mapa é meio bosta Ali tem um cara Aí, já foi Pegou headshot Nossa, eu errei muito aqui agora Tomamos headshot Alfa Isso Ah, mano E aqui acontece uma das minhas maiores reclamações também De mapa aqui, velho É um mapa muito grande pra pouca gente O setor Charlie é nosso É um mapa gigante, mas não tem gente suficiente Aí fica uma porcaria Que susto, velho Que susto, velho Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Valeu Ai merda Se fodeu A limitação não sobe tanto O carro está sob o nosso controle HAHA Me respeita rapa Vai voar alto Se voar baixo nós passa o carro mesmo Vou fazer uma parada aqui velho Já que eu já vi que a classe certa Para isso Fiquei reparar velho Já entra Prontinho É velho, está vindo um tufão ali Acho que não é muito bom ficar muito perto não Acho que ele arrasta o tank também E eu não estou enganado Mata o cara já Mata o cara Mata o cara Opa Tem vagabundo aqui na frente Tem um sniper lá em cima Aí depois eu vejo isso ai Aqui era uma inteligência artificial Outro veículo ali na frente Outro veículo ali na frente Outro veículo ali na frente A gente chegou um pouquinho mais na frente só velho Que aí eu não buscava ele Do jeito que ele está eu não consigo ver Vou até que avança Eu não consigo atirar naquele maluco lá velho Talvez ai Eu não consigo Corre Corre ladrão Ai mano Corre ladrão Corre que o Ninho chegou e ele está de tanque Aqui Um dos nossos objetivos Tá aqui Ai rebenta Ai rebenta Cadê o cara Ali Já foi também É meu irmão Tranqueiro de profissão rapaz Seu soldado inimigo, marcando o local. Fica difícil, velho. Já foi. É muito bom, cara. Ter essa resposta assim. Você dá uma bala e o cara morrer. Eu vou meter meu pé, é claro. Logicamente. Acho que não vou conseguir ficar vivo, não. Sabia, tinha um monte de gente ali já. Ah, mano, aí fica complicado, né, velho. Eu faço o mesmo, mas os caras não fazem o deles. Fica difícil. É verdade. Quer ver que vai nascer ali no meio de novo? Valeu, não estou te falando, cara. O jogo está de sacanagem, cara. No. No. Toma, toma. No. Já foi, já foi. É tudo e a massa. Ah, filho. Você também é bem cavalo. Vem para mim antes. Você acha que eu vou até você? No meio de todo mundo. Você é bem estúpido, né, cara? Tem que ter um pouquinho mais de visão de jogo. Porque senão também não adianta, não. Animal. Ah, agora nasceu no canto do mapa. Entendi. Deixa eu botar meu silenciador. O meu negócio. Deixa eu botar uma mira também. Ah, morri, velho. Quando o time é ruim, filho, não tem como. Não. Não. Ah, o Ismael é chique, velho. O Ismael vem um monte de munição. O RPG vem dois só. Eu acho que é mais forte, mas... Ah, morri, velho. Saco, cara. E foi para IA ainda. Que merda. É isso. Perdemos tudo, cara. Meu Deus, que time medíocre. Ai, cara. Fala sério, mano. Como é que pode uma merda dessa? Pegaram ali quatro. Como não é do meu esquadrão, eu não posso pegar carona. Bom. Bom demais, pô. Opa. Gosto muito. Gosto muito. Deixa eu tirar essa mira 4x aqui. Vou botar a mira 3... 3, 4. É. Bota a mira 3, 4. Isso aqui também tira. Bota... A 2 aqui. Isso. Tem coisa para cá? Tem silenciador. Bota silenciador também. Isso. Isso aí. Vamos equipar o silenciador. Mira 2x. Está tranquilo. Nós estamos bem equipados. Agora... Vai viver. Vai viver na desgraça, rapaz. Seu cão. Mostra mesmo perto de mim. Fica paradinho. Não. Fala. Olha. Como que eu sou bom. Vou dar arrasante nos caras. Venha. Não. Venha. Você não é o brabo. Nossas forças estão atacando um objetivo no setor de ali. Na soma dessa foda. Aí fica difícil, cara. Venha. Seu fome você... Ah... Morreu. É uma merda. Por que aqui nesse modo... Mesmo você precisando de... De gente para curar. Quem está jogando de médico não joga cura no chão. Suporte. Difícilmente você vai vir jogando munição. É uma bosta. Sinceramente. Ele tem toda razão. Aí meu controle também ajuda bastante Dando essas puxadas pra cima Meu irmão, uma granada aqui dentro Como que vem uma granada aqui dentro? Ah, olha isso Ah Sinceramente, é isso Vocês viram O médico aliado O cara do meu time Do meu lado Não deu vida, não deu nada Só meter ele o pé rápido É o que eu te falo, cara Aí adianta Não adianta não Ah Aí o controle puxando pra cima também Gostoso, gosto bastante quando isso acontece Ah, aí faz o que? Se tiver acertado, eu tinha matado Mas não Essa merda desse controle É o que eu falo, velho A falta de dinheiro É uma merda Ah, se eu tenho dinheiro, eu ia jogar Parece que já tinha vazado o controle na parede há muito tempo Chatinha Essas merda de controle com Drift, velho Isso me irrita! É mesmo, filhão? Vem pra não Isso, olha aí Quanta kill, velho É o que eu tô te falando, cara Quer vir? Venha Mas venha tranquilo Venha tranquilo Porque aqui você vai encontrar um homem pra trocar tira Não vai encontrar um moleque aqui, não Ele tá parado, cara Acho que eu vou descer Vou dar um balão nele, hein Se ele parar um pouco mais Eu dou um balão nele Ah, é Velho É só as vezes Hoje em dia eu ganho só pra cacete Você faz com esses caras fácil Mas antigamente Né Porque esse daqui acho que é O modo de jogo de BF3 Ah, é assim, velho Alguém pediu essa merda ali Acho que foi aliado Foi, beleza Se for aliado não tem muito Pra falar, não Tá certo Olha isso, cara De novo, velho Meu Deus Ah, cara Dá até tristeza, velho Sinceramente Tudo que eu tô perdendo Tenho até vontade de ficar jogando meus Meus joguinhos aqui Por causa dessa merda, velho Ah, aí Fica dando seu alavanco pra cima, cara Tem vagabundo lá em cima Ah, o cara que tá de gara comigo Em vez de cooperar, velho Tá, olha os tiros lá passando Isso Ah, o controle O controle O controle Acho que ele pega Mas não mata É uma bosta, velho Não é possível que esse cara Ele tá de sacanagem comigo, cara Não, deve ser, velho Não é possível Olha isso, cara Mais um Ah, me respeita, rapá Me respeita Mas bom, é isso aí, né, velho Já mostrei um pouquinho do jogo a vocês Como é que tá O modozinho tranquilo Relaxado Então é isso Muito obrigado por terem assistido até aqui Se tiverem gostado Deixa um like Deixa um comentário Falando o que tá achando respeito Até a próxima Valeu e falou Boom Boom Obrigado.